olá meus amores do bom dia beleza tudo bem com vocês o vídeo de hoje é sobre produtinhos os produtinhos mara que eu comprei aqui e quero mostrar pra vocês amantes aí da maquiagem de bijuteria vamos lá então vou começar por esse iluminador da kiko ele é um iluminador em bastão na verdade eu fui na loja atrás daqueles líquidos que se pinga né mas eu vi esse aqui fiquei encantada eu encontrei lá uma vendedora brasileira e ela me mostrou esse aqui realmente olha como ele é ele é para o tom puxado para o tom do rosado olha gente que lindo não sei se vai dar para vocês verem aí bem no vídeo né ele é bem puxado para o rosa é bem diferente né porque geralmente os iluminadores é mais assim para o prata e para o dourado e esse daqui é mais para o rosa olha que lindo olha que efeito maravilha maravilha né gente ó e agora o segundo produtinho é esse batom da Essence que é esse que eu estou usando agora né ele é mate puxado para o rosa também um rosa assim escuro eu tô para o rosa gente comprei tudo assim para o tom do rosa agora que eu tô me dando conta lindo para caramba é esse que eu tô na boca ó um bonito né mate dura bastante eu gosto muito dos batons da Essence e são baratíssimos ah deixa eu dizer os precinhos né esse daqui foi nove e noventa euro sempre falo em euro em esse custou 2 e 19 acreditem se quiser comprei também outro cílios postiços da marca a velho modelo esse aqui a gente adoro ele porque ele pega ele é da metade do olho para o canto externo então fica muito natural já fiz vídeo com ele já mostrei para vocês como fica natural eu adoro é o número 305 muito bonito e agora vamos para os produtos da wikon comprei esse esmalte para experimentar vamos ver se a wikon não me decepciona até agora essa marca não me decepcionou tenho alguns produtos da marca que eu adoro comprei esses aqui e vamos ver com relação ao esmalte também é um rosa velho né e vamos ver a duração dele estou ansiosa porque como vocês sabem ainda não encontrei um esmalte esmalte que dure aqui na itália vamos ver se esse daqui vai durar né comprei esse batom aqui mate sublime sempre da wikon número 627 pink mallow olha só a embalagem já é tudo né muito bonita e você abre ó mate 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 mesmo né fazer um swatch aqui para vocês verem ó bonita também essa cor comprei também outro batom esse aqui é o natural pink número 12 da linha cream foods lipstick tudo nos tons de rosa como vocês podem ver né hoje eu tava pro rosa é é a embalagem também bonita ó aqui com o símbolo da wikon ó lindo esse aqui é lindo né gente ó e essa marca aqui é nova em torino só tem vai fazer um ano em abril que eles chegaram aqui e hoje vocês não sabem o que eu vi na via roma vai abrir finalmente a mix aqui olá antes só tinha em milão agora vão abrir uma aqui agora só tá faltando a vitória secret para ficar completo porque ele pode assim que também não tem aqui em torino só em milão e o último produtinho da wikon é esse long lasting liquid lipstick número 04 a moça da loja falou que esse aqui você pode beijar pode comer pode fazer tudo que não sai vamos ver se é verdade né olha que lindo ó olha aqui ó ó olha aqui ó olha aqui ó e esse daqui ó tá bem próximo do tom e do e do embalte ó então ela disse que dura para caramba não sai você pode comer pode beijar pode fazer tudo que não sai vamos ver né gente é vou experimentar né Depois eu digo para vocês se é verdade, porque aqui no canal eu só falo a verdade Ou para o bem ou para o mal Agora vamos para as bijuterias Tem uma loja aqui em Torino que se chama Klairs Que ela faz promoções ótimas Tem dias que você vai lá e você escolhe qualquer bijuteria, duas e a terceira é grátis Hoje que eu estive lá, você escolhia três bijuterias e ganhava três grátis Então fiz a festa, não precisa nem falar Estava precisando de bijuteria dourada, porque eu tenho esse relógio aqui Eu tenho alguns anéis dourados e faltava um pouco de brinco, cordões Então eu aproveitei, comprei esse brinquinho aqui Que tem uns brilhantinhos aqui, douradinho do lado e dentro E por fora ele tem esses brilhantinhos aqui Muito delicado, muito bonitinho Comprei também esse outro brinquinho É bem diferente, porque essa parte fica aqui no lóbulo da orelha E esse daqui, essa partezinha passa por dentro e esse vem aqui embaixo Então fica a bolinha no lóbulo E essa partezinha aqui, ó, fica aqui embaixo Bonitinho, diferente, né? Ó O outro, tudo na base de R$4,99, gente Tudo nessa base, R$4,99 E três saíram de graça Esse daqui também é diferente Ele fica assim, de lado na orelha De ladinho, assim, né? Então parece que você tem vários furos na orelha Tá bem, bem diferente, bem bonito Ó E agora as três coisas que saíram de graça Esse cordãozinho, ó Tá super na moda agora, né? Tipo três E esse daqui penduradinho Achei bem diferente, bem bonito Com uma pérolazinha na ponta Essas bijuterias aqui da Itália São bem legais Porque elas não ficam escuras Não sei se é pelo clima também, né? Porque no Brasil a gente sua demais Então acaba ficando escuro, né? Aqui é difícil que as bijuterias fiquem escuras Esse é um Esse daqui é outro, ó Eu adoro esse tipo de cordão, né? Esse é bem bonitinho Eu vou botar esse aqui pra vocês verem Já vou estrear aqui Pra vocês verem, ó Vou botar Eu adoro esse tipo de cordão, ó Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra vocês verem Ó, bonitinho Fofo, né? Ó Fofésimo, ó Pronto Diferente, né? Gente, ó E o último É esse aqui também Assim penduradinho Porque tá super na moda agora Esse tipo, né? Aí eu comprei dois, ó Aqui a pontinha dele E aqui em cima Esse também é super diferente, né? Fica lindo assim com decote Bonito, né? Pois é Esses três aqui Esses três Saíram de graça Eu comprei três brincos E esses daqui saíram de graça Maravilha, né, gente? Então, minha gente Meus amores Esses são os produtinhos Que eu comprei hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Deixa o joinha de vocês Pra ajudar na divulgação do canal E convidem todo mundo Pra conhecer o Bom Dia Beleza E ficar por dentro De todos os assuntos, né? Beleza, moda, maquiagem Receitas, informações úteis Aqui sobre a Itália Pra quem tá pensando em vir morar aqui Ou vir passear aqui Tudo isso vocês podem encontrar Aqui no Bom Dia Beleza Então, convidem as pessoas Pra conhecer, ok? Eu espero por vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus